Salve galera suave, aqui quem fala é o Nick, eu sou o Kiko mais um vídeo pra vocês e galera o seguinte é mais um episódio da nossa série de Manhunt e a gente pode ir para o episódio aqui e vamos lá, daí nesse mais um capítulo. Você sabe o que? Eu não sei o que a fã, Stark? Qual é o outro? Talvez hoje eu vou te matar, talvez não. A câmera não. Fã! 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 Talvez hoje eu vou te matar. Fã! Fã! Ok, mano, tamo de volta aqui então E... caraca, vocês viram o porquinho, mano Big zangado que os cara falou Que bizarro, né, velho E os cara pegou tudo na minha arma também Por um idiota Esse cara na minha vista Ah, ele se tornou a pegar um cara de trás Ele não vai vir... 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 Já começamos a morrer, né, velho Oh, maldito Eu estou procurando um possível contato Aqui está claro Aqui está claro Boa Boa Vem white Meu Deus, velho Meu Deus Vamos usar ele como uma bolsa Vem lhe cortou Vem lhe escutar Calma O que é isso? Beleza, pelo menos que uma arma eu consigo progredir né véi, mas demorou, coloca o corpo Estão seguro de que você está dando sua atenção indivíduos? Estão seguro de que você está dando sua atenção indivíduos? Bem-vindo! Ok, caraca, o lugar grande que eu estou velho O que é isso aqui? Pé de cabo LATINHA Eu vou pegar a latinha Latinha ela é tipo infinita, tá ligado? Então a gente não vai ter perigo de quebrar uma coisa que a gente pode distrair os caras e perder, tá ligado? Bem mais tático Não vai ter perigo de quebrar uma coisa que a gente pode distrair, tá ligado? Não vai ter perigieran Muita-los! Começa onde eles estavam todos mortos! O Anel da Death está em casa e esperando os visitantes. Caraca, peraí! Caraca, peraí! Caraca, peraí! Caraca, peraí! Quem immersion é diferente de morte. Caraca, peraí! E aí, Coco! Onde está você atuando agora? E você quer que você tenha um avanço de um pedaço? Tenha um cara aqui do meu lado. Por que isso não vai me ajudar? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Eu acho que vou me ajudar! Tô de volta aqui e eu consegui dar uma avançada lá mais pra frente. Tô de volta aqui e eu consegui dar uma avançada lá mais pra frente. Em vez de estar escondido ali ó, eu tô aqui. Não sei se eu consigo chegar lá sem os caras me ver, sem precisar matar ninguém também. Tem um cara da sniper ali ó. Tô de volta aqui. Tô de volta aqui. Eu preciso de volta aqui. Eu tenho um cara da sniper não vai deixar a gente passar lá não. Eu tenho um cara da sniper. Eu acho que ele está indo para o momento. Por quê? Cama! F background. que isso! Tanto é um pouco. Tanto é um distante. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Quem tem a escolar? Eu sou um... F***! F***! Tem que ter mais tempo! Olha o rifle de assalto, mano. Agora os caras estão ferrados. Bom, de certa forma, né, porque... O cara da Snyder por lá vai ser complicado, velho. Tá vendo? Nossa, quanta gente tem ali, velho. Beleza, Manoel, consegui limpar. Consegui limpar mais ou menos a área aqui do lugar. Mais ou menos mesmo. Mano, tem muita gente mesmo, cara. Muita gente mesmo. Nesse negócio. Então, vou ter que matar um de cada vez. Pra ficar... Mais clean. Saca? É um puto de um labirinto isso aqui também, ó. Ah, que azar, velho. Que azar. Beleza, Mano. É... Vamos ver se agora vai, né, cara. Tá cheio de gente aqui mesmo, mano. Eu estou atingindo o target. Corre, corre. Corre. Beleza, ó. Tem um cara ali, né? Vou tentar matar ele. Se é que ele vai aparecer, né? Vem. Tá, acho que ele não tá ali, não. Tem que ir andando assim agora, ó. Pra ver se os caras vão aparecer do nada. Coisa que tá acontecendo. Muito, 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 muito. Eu vou pegar esse setor e o que eu vou aparecer. Eu não vou tentar armar-me aqui. Eu vou pegar o que eu vou aparecer aqui. Eu vou pegar o que eu vou aparecer aqui. Sim, ele é um golfeiro. Caramba, eu o encontrei na minha vista. Passe-se lá. Tem alguém aqui, velho. Tem alguém aqui. Me desculpe, eu não consegui dar um golpe de futebol. Eu tenho alguma medicina para você. Vamos lá, mostre-se. Sexto clear. Tipo assim, se eu matar um, vai vir um monte para cima de mim e eu não vou conseguir matar todo mundo rapidinho. Aqui, sem esconder. Começando com ela, você deve estar certo sobre o céu. E um dos homens que podem ser os homens. Tenho a sensação de que isso está indo. Escreve a metade de chance. Vamos, vamos! E eu vou atingir a sua espécie. Eu estou atingindo! Estou atingindo! Eu estou atingindo! Eu acho que ele está atingindo para o perimente. Estou atingindo! 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 Tá beleza boa mandamos bem não sei quantos a gente matou Conjure, se possível conjure Vamos lá Vamos lá Se eu morrer eu vou ter que fazer muita coisa de novo Esse que é o lance Vamos, o que você tem medo? Ah Toma, otário Tem um help down here I've lost visual, I think he's headed for the perimeter Ah Desculpa pessoal, eu não consegui dar um shot clear Caraca, velho, não pare de vir, gente. Esse aqui tá com o que? Tá com uma pistola. Vem lá, você p***. Você é um p***, p***. Você é um p***, 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 p***. Chega, né, mano? Já era. Caraca, esse cara não para, não. Sector clara. Certo clara. Deixa eu começar lá. Estar com o tempo,けど se senti. Você está começando a achar que não vai parar Tá ligado? Eu vou ter que me mandar daqui mesmo Esse é o lance Quase Quase que eu faço cagada Não! Ah, mentira Mano Eu estava vendo aqui, procure uma entrada lateral Para o portão da Para o porão da mansão Então eu acho que eu não vou ter que ficar lotando contra os caras Tá ligado? Eu acho que eu tenho que simplesmente achar O caminho certo lá e já era Porque os caras vão continuar respawnando Tá ligado? É o que eu estou achando Já fiz cagado de novo Beleza Manoel, estou de volta aqui Consegui matar os caras já Mesmo achando que a gente não precisa matar todo mundo Porque eu acho que não tem como Aqui, os caras já estão respawnando tudo de novo Mesmo assim, eu acho que a gente tem que ir para algum lugar Mesmo assim, eu acho que a gente tem que ir para algum lugar Porque tipo, procure uma entrada lateral para o porão da mansão Então, eu vou tentar Pogar e desistir Pogar e desistir Fica-se que merda, olha os caras já vendo Ele está pensando em me orientar, é o que eu estou achando Ele está pensando em me encerrar em mim Fica-se que eu estou achando Fica-se que eu estou achando Ele está indo de novo Ok, eu tenho que ir Eu não posso morrer de novo, não, velho. Beleza, ó. Aqui vai ter os caras das snipers, né? Bravo, TG, status on your location. Sector in... Tá. Ah, dá pra ver o cara daqui já Vou matar ele aqui Ah, dá pra ver Ah, dá pra ver Ah, dá pra ver Ele é só o backup É só o backup He's here Just get your ass esclobot Hey Target inciscer Ah, velho, vai se ferrar, mano. Ah, que droga, velho. Que ódio. Ok, ó, tô de volta aqui, de novo. E eu descobri onde que a gente tem que ir. A gente tem que ir pra lá, ó. Nessa redireção aqui. Só que a gente vai ter que subir por aqui e virar direita, tá ligado? Só que tava um pouquinho difícil, né? Porque esses caras tão que tão aqui agora, velho, tão muito vacilão. Se eu conseguir atirar nesse cara aqui sem ele... Me ver. A gente tá com a vida no máximo, cara. Eu já matei um monte de gente. Mas acho que eu vou ter que acabar fazendo isso aqui mesmo, ó. 80% de guerra. Tem muita gente, velho. Tem muita gente mesmo. Ele fica spawnando cada vez mais, tá ligado? O que é? O que é? O que é? Eu estava levando um cara de trás Ele não vai sair para um ataque Eu os perderam Alguém mais pegar esse cara? Eu o perderam Eu o perderam Eu o perderam Eu o perderam Aí agora deu bom Eu o perderam Mais ou menos Eu preciso de qualquer forma Ir lá em cima para matar o cara Usar snipers Senão eu não vou conseguir passar de jeito nenhum Então vou ter que ir lá Beleza, eu morri Vocês podem ver que minha vida está Zerado quase né É porque eu quase morri Quase morri não, eu morri na verdade Mas agora que a gente sabe onde tem que ir Eu consegui descobrir Mas agora eu consigo fazer o certo sem dar muito ruim né Cara eu já devo estar aqui umas meia hora sem brincar Só morrendo, 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 morrendo Agora é o seguinte Eu preciso Eu preciso Matar os cara para conseguir descer lá de novo Matar os cara para conseguir descer lá de novo E ir para la ó Aqui aonde está a portinha Que é onde está a portinha É Ok Achei. Um dos mans giving me the sweaty itchings. Seen. Working the night. Tire! We're over here. Ouch! Eu acho que eu vou morrer de novo, véi. Corre, 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 corre. Agora vai, hein. Dá um checkpoint, pelo amor de Deus, cara. Tá aí, pra cá. Deve ter vindo aqui, né? Não tem nada. Mano, olha isso aqui. Uma hora e vinte e dois, véi. Caraca, que doido, né, cara? Pra vocês foi vinte e seis minutos, acho, vinte e cinco. Mas pra mim, eu achei que tinha sido meia horinha, mas não. Fiquei uma hora e pouco aqui, caraca, véi. Aplausos 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 Nossa, tem duas... Que que é isso aqui? Vá até a base na ala leste, oeste E religue o elevador de Starkwater Encontre o líder da equipe Cerberus e pegue a chave do elevador Tá, tenho que fazer o verde primeiro pra depois o azul Ah, mata logo Nossa, já fiz cagada, velho O que tinha que acontecer, mano, era eu jogar isso aqui, ó Eu vou me ver com o cara de trás Você não vai sair por uma espécie de pique Eu tenho um vício 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 Eu acho queptem ... O que você está respondendo? 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 Eu sei que é você! Todos os units, eu tenho o freio! Detrás de algum lugar está perto! Lá, o que você está respondendo? 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 E aí E aí Nossa o cara não morre não E aí E aí E aí Cara resistente mano caramba Tá pegamos a chave então Agora só a gente Vou Voltar não né Voltar não né Ali pra um lugar certo agora quer dizer Beleza Vocês não vão ver a premissão. Vamos lá. Essa missão tá sendo difícil, cara. Porque tem muitos soldados. Tipo, muitos soldados mesmo, tá ligado? Checkpoint. Peguei. Vixe, os caras vêm, ó. Tá vendo, ó. Os caras vêm e nós matam. Esse é o ponto. Eu acho que tem que ir pra ali, ó. Será que dá? F*** Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tem que descer, tá ligado? Mas não tem nada aqui pra descer. Ah, tem sim, ó. Tem pra subir também. Tem pra subir também. Vamos lá, vamos lá. Achei que tinha um cara aqui, velho. Achei que tinha um cara aqui, velho. Achei que tinha um cara aqui, velho. Meu Deus. Deixa quieto, vamos vazar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cuidado, vamos lá. Vai. Vamos lá. Fale-se para a liga, meu Deus! Isso deve ser bom! Fale-se para a liga! Mano, olha o quanto de gente! Caraca! Meu Deus, até buguei aqui uma gravação. Caraca, mano, é muita gente, velho! Nossa, eu vou meter bala daqui, já era! Ei, nós temos o elevador. Ok, olha, o elevador está passando ali de novo. Ah, beleza, mas não faço a melhor ideia onde que seja esse negócio, velho. Onde é que está o elevador? Ah, não faço a melhor ideia, não. No mapa não mostra também. Eu acho que nós temos ele! Meu Deus, mais rápido que o diabo, eu o perder! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho um visual. Eu tenho um visual. Eu acho que ele está indo para o perimetro. Ah! Ah! Beleza, deu certo? É... Não, né? Eu peguei toda a vida que tinha aqui também, né? Opa! Opa! Eu fui embora! Não, não... Achei que era para estar num lugar diferente. Não, 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 não! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que ele está indo para o perimetro. Ele explodiu o mestre. Nós podemos ir para o mestre. Caraca, mano! Então, eu voltei aqui. É... Nem sei para onde eu tenho que ir de verdade, cara. Eu peguei um caminho diferente aqui. Que tinha mais coisa para cá. Tinha duas câmeras aqui. Tem duas... Mais uma câmera aqui ainda. Ah, esse aqui que é o motor. Ah, moleque. Beleza, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ser o vídeo por aqui. A gente continua daqui mesmo no próximo episódio. Então, se vocês gostaram. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para eu postar mais vídeos. Vocês recebem as notificações. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou e... Fui.